E olha só, o empréstimo do nome é uma das principais causas da inadimplência no país. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostra que entre os brasileiros que limparam o nome nos últimos 12 meses, 24% estavam na lista dos devedores porque emprestaram o próprio nome a terceiros. Já diz o ditado, é melhor recusar empréstimo do que perder a amizade e o crédito. Esse ditado popular só reforça o levantamento recente feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, que revelou que entre os brasileiros que limparam o nome nos últimos 12 meses, 24% entraram na lista de inadimplentes porque emprestaram o nome para terceiros. Nosso sistema financeiro sempre vai exigir garantias, ele sempre vai exigir avalistas, e no caso a pessoa não conta com esses requisitos no primeiro momento. Então a primeira opção dele seria uma instituição financeira, mas como ele não tem esses requisitos para buscar isso dentro das instituições financeiras, ele vai procurar amigos. Ainda de acordo com a pesquisa, mais da metade, 51% dessas pessoas emprestaram o nome com a intenção de ajudar quem fez o pedido, enquanto que 16% ficaram com vergonha de dizer não. Geralmente são os amigos, e depois a família, pais, filhos, cônjuges. Então o que acontece é que ele provavelmente vai ter dificuldade de honrar esse compromisso. E ele tendo essa dificuldade, ele vai aumentar a inadimplência com o nome do outro. Não se deve emprestar o nome sem antes refletir sobre as consequências dessa decisão. E mais, de um modo geral, quem empresta o nome é sempre responsável pela dívida feita. Isso do ponto de vista legal. Não se empresta nome, né? Cada um deve ter o seu nome, ser honesto, comprar e pagar diante do que tem, diante do que pode. Eu prefiro ajudar de alguma forma, mas não prestar meu nome. Convencer o povo não foi fácil. Parece até que tem muita gente escaldada. Lembra que a senhora me prometeu que ia me emprestar o seu nome pra gente abrir um crediário lá naquela loja lá de roupa que a gente tava doida pra comprar? Hoje não, hoje não dá. O senhor não empresta o seu nome? Hoje não. Você me empresta o seu nome pra gente abrir um crediário? Não, tô falando sério. Empresto. Você empresta o seu nome pra abrir pra terceiro? A gente não sabe se vai poder abrir, né? Ah, porque você também tá com o nome restrito? Eu não sei, faz tempo que eu não compro nada aqui no calçadão, só compra a vista. Os produtos eletrônicos, como computadores, celulares e TVs, despontam como principal tipo de aquisição feita em nome de terceiros. E tem outra constatação. 32% dos entrevistados não sabiam o que seria adquirido com a compra feita em seu nome. Mas para se livrar da saia justa dos pedidos, para emprestar o nome, aí vai a dica de ouro. A pessoa pode dizer, olha, no momento eu não posso emprestar porque eu também não teria condições de pagar essa conta. E aí, então, estabelecer ali um diálogo de forma que a pessoa pudesse entender que ele só vai emprestar o nome ou só vai emprestar a conta, no caso, se ele tiver condições de honrar aquilo ali sem perder a amizade. E aí Vamos lá.